E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais e hoje aprender como é que você pode desativar a notificação de amigos na Steam. Vamos lá, digamos que você está jogando, está fazendo uma gameplay e aí no meio da gameplay aparece aquela notificação chata dos amigos. Por exemplo, fulaninho entrou no jogo tal, fulaninho está online, não sei o que, não sei o que. Aí toda hora fica atrapalhando e há uma poluição visual na hora do seu jogo. Então, como é que eu posso desativar a Drak, essas notificações no jogo? Pessoal, é fácil, você vai fazer o que? Você vai vir primeiramente aqui em cima, no seu Steam que está aberto, vir em Amigos, ver lista de amigos. Vai aparecer aqui a janelinha dos seus amigos, beleza, está aí tudo bem. No meu caso, vou clicar aqui na engrenagem de configurações. Pronto, e olha só que legal, bem aqui vai ter o menu lateral. Nesse caso aqui, vou clicar em Notificações. E aí é só eu desativar. Aqui vai falar o seguinte, notificações de amigos. Quando qualquer amigo iniciar um jogo, aí exibir notificação. Não, eu não quero que toda vez que o pessoal jogar, começa a jogar, me notifiquem. Eu não quero saber o que é que o pessoal está jogando. Então, vou colocar aqui, desativar, exibir notificação. Aí também tem tocação, não precisa. Aí quando alguém mandar mensagem, aí beleza, poderia até colocar. Mas o que eu queria mesmo, era só quando alguém iniciasse um jogo. Então, aqui vai desativar automaticamente. Então, eu vou clicar aqui, já descliquei. Está desativado, vou tirar aqui o zoom. Pronto, fechou. E pessoal, está aí. É assim que você tira a notificação dos amigos na Steam. Agora você pode jogar de boa, sem nenhum problema. Então, qualquer dúvida, pergunta, comentários. Se gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. E para poder comprar mais dicas do mundo da tecnologia, é só se inscrever no canal Drac Tutoriais. Então, vejo você no próximo vídeo, até a próxima e falou! Se você gostou desse vídeo, clique em gostar aqui embaixo. Veja também outros vídeos semelhantes a esse, aqui no cantinho direito da tela. Acompanhe nas redes sociais e, é claro, inscreva-se no canal Drac Tutoriais. Vejo você na próxima, até mais!